As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. A CIDADE NO BRASIL Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager da Leona, Ontario, Provincial District Council e do Local 183. Não há nada mais honroso do que criar filhos e dar-lhes todo o amor, cuidado e atenção de que precisam. No Dia da Mãe, desejamos que todos os nossos membros possam prestar a devida homenagem às suas mães, nesta importante e simbólica data. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, gostava de desejar a todas as mães da Leona, suas famílias e à comunidade em geral, um feliz Dia da Mãe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Quer comprar carro? Contacte a Ariston on Edmonton e fale com o José da Costa, que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e GMC Truck, novos e usados. Não precisa dar nada de entrada. Visite José da Costa e veja os juros praticados a 0% nos modelos selecionados. Ao comprar um carro comigo, novo ou usado, você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço na venda, pós-venda e cada vez que vai ser prestado de mim. José da Costa, um burrito na venda de veículos que para além de ajudar a fazer uma boa compra, faz do cliente um amigo e está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços. Aracen on Edmonton, 1220 Edmonton Avenue East em Massasaga, West TX, 905-238-2886 ou linha direta 416-606-7514. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um bailinho português aqui na FPTV. Cá estamos nós para lhes fazer companhia, por isso sejam muito bem-vindos e claro, tem que começar o nosso programa, não é? Para dar o nosso agradecimento, agradecer a todas aquelas pessoas, às mais de 750 pessoas que estiveram connosco no Pearson Convention Center para celebrar o nosso sétimo aniversário. Foi muitas as mensagens, muitos os telefonemas a darmos parabéns e claro, nós ficamos super felizes em saber que foi do agrado a todos que lá estiveram em celebrar este sétimo aniversário. Aquilo foi sempre dançar, muita alegria. O Abanda Starlight está de parabéns, o Ruben Aguiar também, ele está de parabéns. A todos aqueles que fizeram parte, a todos aqueles que ajudaram o bailinho português, a todas aquelas famílias que estiveram envolvidas naquele dia a trabalhar para a frente, para trás, a fazer com que aquilo tudo, com que aquela festa decorresse da melhor maneira e claro, também aos nossos patrocinadores porque sem eles este aniversário, e claro, o bailinho português também não seria possível. Por isso a todos o nosso agradecimento. Pessoas já disseram, marca já o meu lugar para o ano que vem. Não vamos ter que esperar até para o ano porque ainda haverá um evento do bailinho português este ano. Vamos ter mais detalhes em breve. Mas claro, para o 8º aniversário do bailinho português em 2023, claro, já estamos a planear e isso já está a decorrer. Mas a todos vós, o nosso agradecimento. Foi realmente muito bom conhecer muitas caras novas, a ver pessoas que nos acompanham ao longo dos anos e que foram pela primeira vez, outros que vão todos os anos. Foi muito bom em vê-los a todos vós. Agora vamos passar por um evento que decorreu na nossa comunidade, não é? No passado fim de semana foi um pouco mais calmo, mas houve o tempo para comédia e quem não precisa aqui de umas boas gargalhadas. E foi isso que nós fomos fazer. Fomos até a Igreja de Santa Helena em Toronto, onde a Irmandade do Divino Espírito Santo realizou uma noite de comédia com Vavo Brito. E claro, nós tivemos a oportunidade de falar com esta pessoa responsável por este personagem, não é? Um jovem de Massachusetts que nos falou como decorreu esta iniciativa de criar este personagem, o Vavo Brito. E claro, esta noite de comédia teve também a participação de Zé Nantes, um cantor da nossa comunidade. Por isso vamos todos agora rir e ver como decorreu esta noite de comédia na Igreja de Santa Helena. Hugo, eu sei que você é um jovem que está a começar, é a sua primeira vez no Canadá. Como é que foi começar a fazer este espetáculo para os portugueses? Essa personagem já era feita pelo meu pai e meu padrinho, na Ilha Terceira, pelo Carnaval. E eu então, no tempo da pandemia, decidi levar essa personagem para as redes sociais. E tinha uma história de trás da personagem e foi assim que surgiu a Vavo Brito. Comecei a fazer diretos no Facebook, vários vídeos comigo, com a minha namorada, com os meus pais. E a página do The Brit Comedy surgiu a Vavó Brito. E eu agora tenho feito espetáculos já há dois anos. Comecei a fazer espetáculos no restaurante lá em Fall River, no Massachusetts, no restaurante da Berta. E desde aí tenho ido para a Califórnia e para muitos lugares, agora para o Canadá. E estou muito feliz por estar aqui. A história da Vavó Brito, eu tomo inspiração pela minha avó. A minha avó, o nome dela é Antonieta Brito. E eu então digo que o nome próprio da Vavó Brito é Maria Antonieta Brito. E tomo inspiração por ela, de onde ela nasceu, dos filhos que ela tem e essas coisas assim. Mas claro que também vou pescar coisas que não sou só dela e meto-me na personagem da Vavó Brito. E assim surge essa personagem. Como é que está, sendo você um jovem, como é que você está a ver os seus espetáculos? Têm boa aceitação pelos portugueses, neste caso, não é? Como é que você está a ver o seu caminho neste espetáculo? Eu estou muito contente porque eu estou a ter muitas oportunidades. Claro, há duas semanas estive na Califórnia, em Turlock, no Sam Joaquin Valley Portuguese Festival. E agora estou no Canadá e não esperava dessa personagem que eu fiz durante a pandemia no Facebook. Está aqui agora a fazer um espetáculo para vocês e conseguir esse espetáculo de todos que eu já tive. O meu objetivo no futuro, o meu primeiro objetivo é que eu quero fazer um espetáculo na minha ilha terceira. O meu objetivo, o meu objetivo, o meu objetivo é festas da praia ou Sãs Guaninhas, se não a festa da freguesia ou Porto Martins. A seguir disso, o meu sonho que eu tenho é fazer isso full time, mas isso é muito difícil. E para isso é preciso muito trabalho e dedicação. Quem sabe, se da Vavó Brite, surge mais alguma personagem. Eu quero começar a fazer stand-up comedy em inglês também, só com a personagem de Hugo Brite, mas nunca se sabe o que é que vai dar. Vamos a ver. De certeza que vai ser um futuro brilhante porque você é um jovem. Nós, o Alien Portugues, desejo-lhe muita sorte. Hoje da noite, não só esta noite, pelo futuro fora. E esperamos que venha mais vezes, que esta seja a primeira de muitas. Obrigado. Obrigado pelo convite. E estou a gostar muito de estar aqui e espero voltar ao Canadá por muitas mais vezes. Se Deus quiser, muito obrigada. Fernando Ferreira, seu profissional real. O cantinho imobiliário com Fernando Ferreira da REMAX Ultimate. Um segmento a não perder todas as primeiras sextas-feiras do mês durante o seu bar no português. É comer que eu estou feliz e é beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz, a comidinha aqui é de primeira. Começo lá pelo Minho, que o mapa não me engana. Não dá para resistir ao bacalhau à Viana. Vou a Braga, estou na estrada, meu carro faz mais barulho. Aqui quero provar as papas de Serrabulho. Quis ir ao presunto às chaves, mas perdi-me por ali. Vim parar a Bragança para comer bom chavalê. É comer que eu estou feliz e é beber os copos à maneira. Em Portugal toda a gente diz, a comidinha aqui é de primeira. Toca a andar e vou eu, para comer não há igual. Feijoada a transmontana aqui de Vila Real. Queria parar de comer, isto ainda dá para o torto. Agora vou-me lamber, tripas à moda do Porto. Daqui vou para Aveiro, à caldeirada de enguias. E comer rancho em Viseu, que servem todos os dias. É comer que eu estou feliz e é beber os copos à maneira. Fundado em 1952, Leona Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte. Com mais de 50 mil membros na GTA, o sindicato que protege os seus membros e familiares. Leona Local 183. Pinto ao poder. O Winses Convention Center aberto para os receber para a sua próxima celebração. Para as suas festas de casamento, o batizado Primeira Comunhão e outras celebrações, a nossa equipa de profissionais está pronta para os receber dos nossos salões elegantes para lhe prestar o serviço personalizado. Desconto de 10% para casamentos em 2022, com marcação até o fim deste ano. O Winses Convention Center, onde a tradição, elegância e excelente serviço, torna o seu sonho em realidade. O Winses Convention Center, onde a tradição, elegância e excelente serviço, Como é que vocês tomam o gindrão? Assim é que goste de ver. Olha, meus amores, quem aqui já vi ou conhece Agua Brito? Quem aqui nunca vi Agua Brito? Também não perdes nada. Não viste que esqueci-me dos outros ali em cima? Agora estou a ver Menel. Oh my God! E estava a olhar para vocês, estava a ver aquele verbo na bolita e tinha duas cabeças. E pisava que já estava a ver, mas afinal não. Mas, ah, teve nada a apanhar duas cabeças agora nesta altura. Ai, minha Nossa Senhora. Tem muitos casais aqui dentro? E quando lhe falei da terceira, é preciso dizer mais alguma ira? Ok, pronto. Já alguém aqui de São Miguel? E se tu viste de chamá-lo amanhã, de uma maneira de me livrar-me-se de pouco! Diz que é no Panadá, amagar! Com a brinca! Vocês que não ficam feitas e explícitas! Que ainda tem para chila para todas as deficientes! Explícitas! Oh my God! Mas espero que vocês estejam gostado da nota até agora. A avó está muito contente, está aqui no Panadá. Quero agradecer ao Roberto e à Soraya pelo convite. Uma salva de palmas para ele. Com a cara perfeita. A avó Brita ia trazer camisas de velar, mas só que ainda queria passar na borda com camisas que eu ia presa. E ainda estou para isso. A avó Brita está a trazer os seus papéis americanos agora. Estou a trazer os meus papéis americanos para ser americana a 100%. A 100%? Não é assim que se diz? Eu já tinha um quartão verde há muitos anos. Mas eu acho que é melhor criar alguns papéis para ficar prontos livres. Não é verdade? Para ficar americano e etc. E eu então estou a aprender a falar inglês. Oh yes! E falo inglês que consola ouvir! É com o roxo de eu! A avó... Olha, a avó foi ao Home People's, um português. Vocês sabem o que é o Home People? O menor de placaço começou a trabalhar lá à borda. E a avó foi lá para comprar uma máquina de limpar a cenoura. Aquilo para nadar que há cenoura para temer. Não é pesado da mão. E é, mas chico, de vez em quando cai uma coisa de cenoura que nem sequer aparece na nuvem. Mas a avó foi comprou uma máquina de limpar a cenoura ao Home People's. E a avó foi naquele dia que a Newcoma estava lá. Logo de sorte! E eu então tive que falar no inglês. E virei-me, pô, rapaz, lá que estava um copacinho que estava lá trabalhando com people's e disse assim... Hey! Look at me! Vával is looking for the blowjob in the snow! Vával! 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 Olha, até hoje não posso entrar mais no Pompito. E tu comigo quer estar na América? E sou livre para aqui para tornar-te a saber. Sem gasolina não trabalha. Ainda foi só isso. A avó gostou muito de comer manduim. Vocês gostam de mandar manduim? A avó, quando eu disse que é aqui ao Canadá, quando eu disse que é aqui ontem, eu fui ao Almarta para procurar amendoim para comer no hotel. Cheguei ao Almarta, estava lá um espanhol. Não sabia falar futebols. Dizia, abre espanhol um pouquinho, não tomaste. Dizia, ok, tive que falar inglês como outra vez. A avó não achava o amendoim em lado de menino. E virei para ele e disse assim, Ei, a avó é no Canadá, e virei para o Amadoim. E aí, o Amadoim é só procurar a futebols para comer. A futebols para comer. Você conhece a futebols para comer, as futebols para comer, e você vai, e aí! Eu gostei da futebols para comer! Oh! 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 Olha vocês! Já não posso ir mais ao almarco do Canadá! E tu para mim é que tá? Mas não é só o Wings? Oh! No way! Oh! No way! Em Massachusetts eles têm o Dacadonet. Ou seja, aqui na tenda Dacadonet está... Tim Hortons! Hã? Tim Hortons! O que é isso? Que bom o nome? Tim Hortons! Aborto! Tim Hortons! Tidazor! Tidazor quer ver nuvens para ali? Ah, não sei. Mas em Massachusetts a gente tem o Dacadonet. E a avó foi com a sua neta, o Dacadonet, que ela não chamou de bebê. Aquele café com gelo. Que nascei aqui naquela aquaria, que não a aquaria cá ali. Nunca está ali de beber café gelado. Beber café gelado e faço café em casa quente e deixo um dia fora e digo, Agora para quem é o Dacadonet comprar café gelado? Sozinho. Mas pronto. A avó foi o Dacadonet, e eles... É para o Dacadonet, e eles... É para o Dacadonetas a gente. A gente tem que pedir as espadas, senão não usa a vó. Ela não fala a veste da janela nenhuma. Lá, infai eu. Cheguei a janela. Ela dá o café e diz assim, Hey. Excuse me. Do you have... Can I please... Um... Have a stroke? You know, the one that goes like... A stroke? The thing you suck it? You know what I'm talking about? You stick it and you... You know? Então... Também não posso ir mais com o Dacadonet. Com o Peoples, o Aleman, o Canadá, e o Dacadonet, e o Dacadonet, e o Dacadonet, e o Dacadonet, já não posso entrar lá mais. Por isso é que eu até tenho medo de sair de casa por causa disso. Isso é uma inquietação. Mas ora, se Deus quiser, eu hei de passar o meu teste de inglês, e eu hei de ficar a marquiana. Marquiana? As vão ficar às vezes com o meu de passar na borda, as pessoas pegam e cagam a causa. Ele vê-se que é só um vinho e coar. Uma vinho. Caneiro. Para trás, cantiva-se isso. Não, 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 não entra para dentro. Ou não é. Não é. Não entra para dentro. Ah, mas vocês estão angustados à noite. Ainda bem sequer. Ainda bem sequer. Tu és grande. E tu és pequena. Estou brincando. Uma salva de palmas. Tudo para a Mardim. Não. Para vocês. Vai, minha casa. Está lá de vinho, meu rapaz. Está no barulho dos Anãos? Já falo contigo daqui a pouco. Quantos casais têm aqui dentro? Está-te o solteiro no Canadá? Solteiros. E casais? Agora não se arrependeu porque casou naga. Para mim, não é fez diferença nenhuma. E tive casada com o Sá Carneiro de 45 anos. Mas junta com o meu, só uma. E aí o Sá Carneiro era o meu marido. E tive três filhos com ele. E tive cinco filhos já com o senhor pareja que está ali à frente. E tem mais alguns para ir para a Angola que mandavam ocupar com ele para a guerra com o senhor. Aquela era cada espingarda grande e aridiana que era uma coisa a ser. O que é que estás a dizer? Garotos, vocês estão. Mas, olha, a avó queria saber os casais porque a avó quer chamar dois casais aqui em cima. Ou é esse? Ou é esse? Vocês sabem qual é a diferença dos casais de hoje em dia e antigamente? Antigamente, vocês, a avó fazia uma posição e tinha cinquenta rapazes. Hoje em dia, eles fazem cinquenta pessoas para ter um rapazes. Não é verdade? Então, olha, olha, no meu tempo a gente só fazia assim. Ai, tem mais um, era assim. E nunca tinhas mandado a segunda, mas ontem à noite no hotel, o Zé Nantes foi lá fazer uma vida. O Zé Nantes entrou para dentro para um hotel, as-me prepará-nos, pôs em teatro, mas a avó posto naquela segunda possessão. Ano-me, seu papo, por favor, perdoa-me. E perguntei ao Zé Fernandes, ei, meu amor, estas pronta? E ele disse, ah, avó e já acabei. E disse, o que é? E disse-lhe, Sérgio Fernandes, olha para a vó. Sérgio Fernandes, olha para a vó. E ele disse, veja a vó e estou a olhar para ti. Disse, tu não estás a olhar para mim com o olho direito e está a olhar para o outro. Sérgio Fernandes, a vó tem uma solução para isso. A vó tem um compromisso de assunto, mamas e isso. Sérgio Fernandes, olha para os compromissos, olha para os compromissos, olha para os compromissos daqueles. Eu estou com o Power toda a noite e os olhos ficarem logo direitos. Por isso lhe vou dar à mulher dele uma caixa cheia de compitos que é para ouvir melhor a mulher. Ai, meu Deus, Sérgio Fernandes. Mais uma pequinha. Já vou ficar fraca das pernas. Deve-se ter sido um dado, não. Mas olha, agora quero-te chamar aqui dois casais, ok? E preferir-te um casal mais jovem e um casal mais velho. Desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita, mas sim também muito da forma como se armazena o vinho. Wine Racking Depot em Brampton tem à sua disposição várias formas de o fazer, seja racks de madeira, garrafeiras, figuríficos de vinhos e não só. Costumizamos adegas em espaços de restauração ou residencial. Se deseja uma adega útil e elegante, contacte Wine Racking Depot 647-621-4367. Wine Racking Depot é a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho. O Ficiclino é a sua companhia de limpeza. Se tem trabalho grande ou pequeno, chame 647-991-4590. Garantimos o nosso trabalho. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager da Leuna Ontario Provincial Dresser Council e do Local 183. Não há nada mais honroso do que criar filhos e dar-lhes todo o amor, cuidado e atenção de que precisam. No Dia da Mãe, desejamos que todos os nossos membros possam prestar a devida homenagem às suas mães, nesta importante e simbólica data. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, gostava de desejar a todas as mães da Leuna, suas famílias e à comunidade em geral, um feliz Dia da Mãe. Anda cá, isso é a tua namorosa. Anda cá, senhora ainda. Tu não és frio muito, tu és desconfiado. Mais ou menos, ê, mas desconfires aqui, por isso. A gente vai jogar o jogo de balão. O Diado de Pantá já me balou na tua namorosa. Tu é que quiseres subir para aqui para sair, ainda que ti se cabe. Por isso agora vais a arrematar o balão ou a senhora ainda? Tens dois segundos para escolher. Não queres? Não queres ou não queres? Isso é a doida de uma namorosa. Achas que dá-me a arrematar o balão ou a senhora ainda? Ok. Então, pronto, vocês que espera aí, já vá. Antes disse-lhe um presente para os dois casais. Mete para a língua. Falha. Ah, minha nora, lá os presentes vai-lhe a cabeça para aqui não fazer nada. Ouça, se a minha nora só veio para aqui e se salvar os coelhos. Olha, este é para o vosso eixo. É para o homem primeiro. Primeiro é para o homem. Ok? E este é primeiro para ele, mas tenho-lhe para ti também. Vocês vão cair daqui abaixo que o coração não vai levantar com esses balões. A senhora Hilda, antigamente, arrebatava muitos balões. Coitadinho, tu tens de cara... Mas com um pequeno dessa ideia... Tu tens de cara de ter arrebatado muitos balões no presente. Olha, mas vocês me permitem, sigam-lhe para aqui e para a frente. Abre aí o presente. Abre aí. Sabes abrir o presente? E tira o presente para fora. Para se a gente vê o que a Avobrido trouxe para ti. Tira, segura aí. Está cheirando? Tira para fora. Espera aí. A Avobrido trouxe-te um bar de tomates. Ok? Enquanto tu estás a jogar o jogo do balão, a tua mulher tem que a sobrar os três tomates. Yes. Se a tua mulher deixar os três tomates cair, tu podes. Ok? E agora, meu amor? Abre aí o presente. Qual será o que é? Adiga-se para fora. Minha roupa linda, peraí. Asegura aí-se. Asegura aí-se assim. Uma pomba branca. Oxe, tens de uma assim? Aí ia falhar cada zero. Ok, mas pronto. Tu? Ainda tem boninhas. Aquela, tu já estás assanhada por isso. Quem é que desamarrou isso? É isso. Não é para se amarrar-se todo o cuero. A Avobrido, se tu deixares a pomba do teu amigo cair... O Netico. O Netico. O Netico, a grande senão. A gente a tem em Alavão. Não, Netico não. O teu amigo, o teu amante... Se tu deixares a pombinha cair, a pomba branca dele... Dizes que gostas muito de uma pomba branca. Então não deixes-a cair. E a amiga já está branca. Ai, avalhaca, não é bom? Traz-lhes os balões para aqui, quem quer? E já nem esqueci o que é que eu hei de dizer mais a essa galhaca. Ok, olha. A senhora. A senhora fica, meu amor. E a cara me suelta. E sempre tu vais ralda. Ficas aqui e tu vais ficar aqui atrás. Marlin, viras desse lado. E tu vais atrás da Marlin. Ok? Ok? E o jogo é o seguinte. Ah, que ela assegura a pomba. E tu assegura... Ok. Se vocês deixarem a pomba ou os comandos cair, o jogo acaba, vocês perdem. Pessoal. O primeiro a arrebatar 5 balões, ganha. O jogo. Ok? Quando a música começar, vou dar um balão a ti. E vou dar um balão a ti. Ei, ainda te chamei aqui para cima. Tu é que desaste de ti? Agora consegui-se. I don't know. Ok. Vá devagarinho, que essa senhora tem idade situável. Por isso. Ok. Vocês estão prontos? Toca a música do Pipas aí. É os tuboates. O balão. Está pronto? Anda, vai! Ah! 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 Ah, acabou! Descente! Ah, não! Premajude! E aí, come on, let's do it! E aí, 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 E aí 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 Ok, relaxe Relaxe Hey Shokin Hey Shokin Hey Shokin Hey Shokin Hey Shokin Hey, hey, hey Hey, hey Hey Hey, hey Kutcha, kutcha En de goa, en de goa 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 Aplausos Aplausos Vocês estão gostados desse bocadinho? Sequer mais lembrou o carnaval do bocadinho, não é verdade? Não! Mas por causa disso, a avóna se veio embora sem fazer uma dança. Aplausos 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 Tu és a macho, restas-se um bocadote, ficas a último atrás. Ficas aí. Cada um é pior que o outro. Mas pronto. Tu ficas à frente, o primeiro da frente. Ficas atrás. Tu ficas atrás e tu és o gigante, ficas... Ele tem uns olhos que faz ao brito, esse senhor que está aqui. E tu ficas de ratão. Aqui é o moito. Aqui é o moito. Ficas de ratoua. Aplausos Ok, pronto. E agora vocês vão ver o que é uma dança de pandeiro. Ai, filha, dá-me um microfone. Vocês estão prontos para ver o que é um dança de carnaval? Sí! E agora vocês estavam aprontos pequenos. Aplausos Tinta degustação. Aplausos B comum Tinta degustada Deus Aplausos 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 Agora vamos para a minha balça! Ok, estamos aptos para o que podemos chegar. Posso deixar-te chegar na luta do carnaval? Agora é que é isso, velho! Estás pronto? E você, e os homens? E vocês? E os homens? E os homens? E os homens? Sim, eu gosto de polacemi! Ok, vamos, vamos! Vamos. Mesmo dois, fome! Um, dois, três! Pelo menos! Meu nome é Antunieta, eu tenho a rata preta, visto nos melhores sentidos. Meu nome é Antunieta, eu tenho a rata preta, visto nos melhores sentidos. Eu também sou conhecida pela Valdito Antevinha, Valhaca do Porto Martins. Eu também sou conhecida pela Valdito Antevinha, Valhaca do Porto Martins. Gosto do meu garrafal, se não beber eu fico morta, e dá-me muita conexão quando eu não apanho manhã. Quando a vovó estive a falar, e ela disse que conseguiu arranjar, dois namorados no Canadá. Quando a vovó estive a falar, e ela disse que conseguiu arranjar, dois namorados no Canadá. E é o que ela veio dizer, que ela está hoje a conhecer, e sabe que eles estão a buscar. E é o que ela veio dizer, que ela está hoje a conhecer, e que sabe que estão cá. Namorar é normal, mas há coisas que fazem mágoa. Um é o Tony Leal, e outro é o Tony Leal, e outro é o Tony Leal, e o Tony Leal. Ainda tenho a escurdação dos tempos que já lá vão, quando eu era criancinha. Ainda tenho a escurdação dos tempos que já lá vão, quando eu era criancinha. A vovó vinte me pegava, e para mim olhava, dava beijos na bobinha. A vovó vinte me pegava, e para mim olhava, dava beijos na bobinha. Mas a bobinha, faz sair do que ésurlau. Cara do inferno, e a bombinha não foi preciso, vai a bobou para o inferno. — Euonderni. — Eu pregunti que dá me um curro. Quando eu era novinha, meu avô, mas não tinha uma burra que dava leite. Quando eu era novinha, meu avô, mas não tinha uma burra que dava leite. De vez em quando há pacios, é nantes com a sua tia, diziam-me o que está aqui, baby. Ai, a filha da ponte. De vez em quando há pacios, é nantes com a sua tia, diziam-me o que está aqui, baby. Estavam sempre a se frilhar, em qualquer ocasião, mas passavam a tarde a mamar na rua do avô Maléu. Com o museu eu estava a falar, e eu disse que ia criar uma rola da rocha. Com o museu eu estive a falar, e ele disse que ia começar a criar uma rola da rocha. A avó tanto gostou, que um dia apanhou uma bomba com uma galocha. A avó tanto gostou, que um dia apanhou uma bomba com uma galocha. A papá aguentava sem pé, mas tinha muita pena. A bomba do Zoé, ela era muito pequena. Ai, não aguenta? Não aguenta? Não aguenta? É boa, avó. É boa, avó. É boa, avó. Toca, toca a avó. Acaba, acaba aí, por após acabar. Neste momento correto Estava cantando o Rubén Diga isto e aquilo Neste momento correto Estava cantando o Rubén Diga isto e aquilo Volta o vento serena E a pomba era pequena Era a pomba que era vela Volta o vento serena E a pomba que era pequena E a pomba que era vela Sabe-lhes as tuas partes O vovó vos escuta cá Já encontraste o chumar Os enterrares do Canadá Boa noite Boa noite E a pomba é correto E escutá-lo emissão E palmas para o Roberto Que é parte da comunidade E escutá-lo a minha ideia Ó briosa, sala cheia Com o homem, com o encanto Ó gente que tem ideia E que isso, esta ponteia É no mundo do Espírito Santo Senhoras e meus senhores Tuma forma bem real Viva o povo dos Açores Viva o nosso Portugal Hi, I'm Fernando Ferreira For the purchase or sale Of your residential, commercial Or industrial property Please call me My direct line is 416-528-4724 I will be there From the beginning to end Don't forget, real estate Is my life Fernando Ferreira Your real estate professional Cantinho imobiliário Com Fernando Ferreira Da REMAX Ultimate Um segmento a não perder Todas as primeiras Sextas-feiras do mês Durante o seu barbinho português E vamos agora ficar Com a atuação De Marley Pimentão Uma jovem Que pela primeira vez Esteve aqui em Toronto Para atuar Para a comunidade portuguesa Durante esta noite De comédia Na Igreja de Santa Helena No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os sonhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um escorre Que o outro não se entrega Quem vai arruma as coisas E põe na mala Enquanto o outro sonha E os chegam na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Seja que o outro Tenga sorte E no agioso outro A vida de algo é nada O homem não se importa Com a roupa malotada E a mulher em crise Quantas vezes estoura A dor de ter perdido Um grande amor O outro me foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba lá bocado Se banha se perfuma Me liga pro amigo E tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça Minha mulher se abraça Com a mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E faz a tarde toda Cuidado da beleza Chantar a luz de invernas Que a morte foi mesa Eu creio um do outro A vida é diferente A solenção da espaço O amor estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão E vem Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solenção da espaço O amor estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão E vem Dois corações E uma história E a força da paixão E vem Dois corações E uma história Uma noite muito agradável proporcionada por Divino Espírito Santo Uma noite de muita alegria com este personagem do Vavo Burrito Parabéns, Hugo Burrito E nós agora Apodito dos muitos Dos nossos telespectadores E de os fãs Dos muitos fãs Que o Ruben Aguiar deixou cá Vamos aqui recordar Algumas músicas Que ele atuou Durante o sétimo aniversário Do bailinho português Por isso Se ainda não tive a oportunidade De ver Vai ver hoje A atuação de Ruben Aguiar Durante o sétimo aniversário Do bailinho português Viva o pé do céu Vamos lá ver Você que nunca é bom Nunca é bom Nunca é bom Nunca é bom Nunca dá o dó de mim E só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Parce que o papo O papo O papo O papo O papo lembra O que é o pai ? O papo Saia Eu te amo Volta A hora O papo Não beijos A hora час Saia Eu te amo Volta O corporal Sara, calma-lhe-nos, há vacuna Oh, Sara, uma noite eu sonhei Eu juro que até chorei por você, querida Sara Oh, Sara, uma noite eu sonhei Antes de ser, já está gostada, luta tudo, suba e cumprindo Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o que pode cantar Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar No dia que chegar, você vai ver Tudo na vida vai mudar Isso não tem que acontecer Pra nossa vida melhor E vamos cantar pra todo mundo O divórcio vai mudar Mais uma vez Graças a Deus, tudo vai mudar Graças a Deus, o divórcio vai chegar Mais uma vez Graças a Deus, tudo vai mudar Bem, esperamos que tenham gostado desta atuação de Ruben Aguiar Ele que, como já sabe, não esteve entre nós Para celebrar o nosso sétimo aniversário Ruben, um beijinho muito grande para ti E até uma próxima oportunidade A todos vós também, vou aqui desejar Um feliz fim de semana Este fim de semana que é muito especial Porque é o dia da mãe Por isso, todas as mães da nossa comunidade Um beijinho muito grande Votos de um dia muito, muito, muito feliz Que este dia seja celebrado da melhor maneira E que todas as mães E todas aquelas pessoas que têm um papel de mãe Todos aqueles pais que têm um papel também A todos vós, um beijinho muito grande E um feliz dia Já sabe, voltamos aqui na próxima semana Com mais um beijinho em português Até lá, fiquem bem E um beijinho em português E um beijinho em português E um beijinho E um beijinho em português E um beijinho em português